É tanta tranquilidade que o cachorro não hesita em fazer pose para foto. O café da manhã é tranquilo também, com vista para a natureza. Julandir veio com a esposa e o filhinho de dois meses. É um momento onde a gente sai um pouquinho da realidade da cidade, se isola um pouquinho, e onde a gente realmente tem encontros muito marcantes, não só com amigos, mas principalmente com Deus. É um momento muito bom para estar entre amigos, para estar com a família, aproveitar o feriado, e também para se enriquecer espiritualmente. No rancho pertinho de Campo Grande, são várias atividades durante o dia, com muitos jogos e gincanas. A noite tem luau e também encenação com o pessoal vestido com roupas da época de Jesus. É uma cerimônia da comunhão que nós chamamos de Santa Ceia. Nós revivemos este momento, não só aqui no Retiro, mas também nas igrejas, com uma certa regularidade. É uma cerimônia de comunhão, onde a gente tem a oportunidade de renovar a nossa aliança com Cristo. O Retiro reúne 85 pessoas. Elas vieram para cá na última sexta-feira e ficam até esta terça-feira. Tem gente que prefere ficar assim, de forma improvisada, dormir em barraca. Agora, quem tem criança pequena, principalmente, já opta por um pouco mais de conforto. E fica naquele prédio ali, onde estão os apartamentos. A Cícera veio de Dourados com a filha e a sobrinha. Faz com que a gente saia do meio do carnaval, né? E venha passar um momento com Deus aqui. Onde a gente tem bastante atividades, a gente fica mais ligado a Cristo, né? As meninas são adolescentes, têm 14 e 16 anos e estão curtindo a experiência. Eu gostei bastante dos momentos dos cultos, também das gincanas e das amizades que a gente fez, novas. Porque a gente não conheceu ninguém e a gente acabou conhecendo e eles são pessoas bem bacanas. Cada retiro tem uma coisa que nos leva a pensar em coisas diferentes, legais, que a gente aprende novas. Então é muito bacana e muito bom também. Quem aproveitou estes dias no retiro espiritual já está com aquele aperto no coração, porque tem de voltar para casa. Agora é esperar a próxima oportunidade. Ano que vem tem mais, né?